Música 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 Chinita, chinita, que agrada ver tu sonrisa Chinita, chinita, que bonita es tu boquita Chinita, chinita, que no te hagas de aventura Yo me fui para la China Chinita, chinita, que allí yo me enamoré de una chinita divina Chinita, chinita, como camina Charly, mira la coco camina Chinita, chinita, que me gusta, que me gusta, como me gusta, como ve la salsa, mi chiquita Chinita, que eres chinito Chinito, que eres chinita Música Salto Música Música Chinita, chinita, que no te hagas de aventura E fata me tida. E se certo me chلام. E eu quero que se me reanquista. E eu quero que tuvemos a espíritura. Pequen que tuviu. E eu falaco de banco para o senhor dela de mi coração. E tantas mãos do seu senhor. Erfan me na minha casada sem mandar a shadow. Amém. Camínalo outra vez Chinita, chinita, arroz com a bichuela que no sirve com palito, mi chira Chinita, chinita, ameaça de carácter por si te ibas a botar Chinita, chinita, ameaça de barulho que eu não vou tocar Se me dê toda a chinita, 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 que agradável é tu sonrisa, chinita Chinita, ameaça de barulho que eu não vou tocar Chinita, ameaça de barulho que eu não vou tocar